Qual o sentimento? Depois de tantos dias, né? Frio. Eu já tô sofrendo. Eu sei vocês. Já tô com falta, sentindo saudade. Eu vou ficar com saudade também. Como foi a experiência de ver esse Big Brother, esse BBB? Ah, ficou tranquilo. Ficou mais tranquilo que eu esperava. Passa muito rápido, né? Muito bom, muito bom estar aqui. Minha parcerona de cena. De fofocas antes de ver. Toda noite, toda noite. Fizemos o nosso cartilho. Foi gostoso. Sai comendo, pequenininho.